Pessoal, vamos falar sobre a dificuldade do Bolsonaro de conseguir um partido para as eleições do ano que vem. Isso é uma coisa preocupante. Essa notícia foi sugerida pelo Arauto do Multiverso e pelo Peter Karl Marx do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram, o Bolsonaro estava no PSL em 2018, foi eleito pelo PSL em 2018 para a presidência, mas depois teve uma confusão lá, teve uma briga, ele saiu, coisa e tal, tentou montar um partido, isso não funcionou. Aí depois ele tentou o PL, tentou os republicanos, tentou o PSL, tentou o patriota, tentou um monte de partido. Parece que o último foi o próprio PP, que vocês sabem, o PP recentemente recebeu um ministério lá na Casa Civil e coisa e tal. O Ciro Nogueira já tem uma história com o Bolsonaro, o Bolsonaro já foi do PP durante muito tempo. Então era uma outra possibilidade do Bolsonaro se candidatar para a eleição no ano que vem, mas mesmo lá ele está tendo dificuldade. Veja, a dificuldade que ele está tendo nesses vários partidos aqui é, na verdade, pelo tipo de coisa que ele impõe ao partido. Ele quer assumir o partido, mas quer também que o partido dê coisas para ele, dê poder para ele sobre o partido. Ele não quer meramente ter uma sigla. Se ele quiser meramente ter uma sigla, ele consegue entrar em qualquer partido. O problema disso é que ele pode entrar num partido desse e vai ter o exato mesmo problema que teve com o PSL, que depois o pessoal passou a perna nele e acabou ele ficando nessa dificuldade toda. Hoje em dia o PSL é o maior partido da Câmara, mas só uma parte apoia Bolsonaro, outra parte hostil a Bolsonaro, justamente por interesses políticos divergentes. Então o que o Bolsonaro quer é um partido que realmente aceite ele comandar o partido e, com isso, evitar esse tipo de problema. Agora, não tenha dúvida que começa a se criar aqui um problema grande para Bolsonaro, porque uma das maneiras que o estabelecimento político de Brasília gosta de evitar pessoas que não são do interesse deles é justamente evitando isso através de partidos. Existem vários casos na história disso daí, o mais notável deles foi o caso do Silvio Santos em 1989. Para quem não sabe, na eleição de 1989, aquela eleição que foi entre o Collor e o Lula, e o Lula acabou ganhando, desculpa, o Collor acabou ganhando e coisa e tal, mas a eleição de 1989, em determinado momento, o Silvio Santos decidiu concorrer nessa eleição. E ele conseguiu um partido, o partido topou, o partido já tinha um candidato, mas o partido aceitou dropar o candidato dele, tirar o candidato dele e botar o Silvio Santos como candidato. E as pesquisas indicavam que acabou a eleição, o Silvio Santos ia ganhar disparado a eleição, não ia ter nem graça. Então, tanto o Lula quanto o Collor ficaram preocupados, e na verdade todo o estabelecimento político de Brasília ficou preocupado, porque o Silvio Santos era uma figura que tinha uma popularidade muito maior do que a maior parte dos políticos de lá, ia tirar todo mundo da cena. E, então, houve uma reação muito grande para impedir que o Silvio Santos concorresse. O problema é que estava tudo certo, ele tinha um partido, o partido aceitou, tudo certinho, tudo legal ali. O que eles tiveram que fazer? Saiu correndo atrás, descobriu que o partido tinha feito uma convenção, ou não tinha feito uma convenção que deveria ter feito no ano passado, no ano anterior, com isso, meu amigo, o partido foi declarado extinto. Eles acabaram com o partido que tinha aceito o Silvio Santos para evitar a candidatura do Silvio Santos. Saíram correndo atrás de burocracia, de pedacinho ali da lei, que não observou isso, não observou aquilo, até acharam alguma coisa. Extinguiram o partido na época. O partido deixou de existir para o Silvio Santos não poder se candidatar naquela eleição. E, da mesma forma, isso é uma ferramenta que eles podem usar contra Bolsonaro. E você vê que o pessoal tem feito isso, tem criado esse tipo de problema. Então, primeiro, o Bolsonaro se candidatou pelo PSL em 2018, teve a briga, teve todo o problema. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi tentar criar o Aliança Brasil. E, justamente, aí já começou a enfrentar resistência. O TSE não aceitou as fichas de filiação eletrônica, tinha que ser ficha física, assinada fisicamente. É muito mais complicado de fazer. E mesmo a ficha física, você sabe, o TSE pode implicar com isso, pode criar casos e coisa e tal. E não é a primeira vez que o TSE cria esse tipo de dificuldade. Ele já criou para a Dilma também, desculpa, para a rede, sustentabilidade da Marina, numa época que também era interesse. A Marina, naquela época, poderia fazer sombra ao PT, ou a Lula, a Dilma, poderia atrapalhar a Dilma. Então, esse excesso de rigor no cumprimento desse aspecto aí é uma coisa que realmente pode ter sido um uso político da coisa. Da mesma forma, agora, parece que o Bolsonaro apresentou mais de 500 mil fichas e aceitaram 12 mil. Ou seja, recusaram a maior parte das fichas que ele apresentou. E, desse jeito, eles estão vendo que vai ser muito difícil criar esse partido, porque, justamente, eles estão antevendo que qualquer coisa que eles façam vai enfrentar resistência. Criar um partido é um processo muito complicado, é esperada muita resistência. Pode ser que eles consigam criar numa visão de mais longo prazo, mas para as eleições de 2022, acho pouco provável, realmente. Então, a alternativa é Bolsonaro ir para outro partido. Aí, ele estava conversando com o Patriota, que é um outro partido que tinha lá. O Flávio Bolsonaro chegou a se candidatar, a se filiar ao Patriota. Aí, o que aconteceu? A ala de oposição ao Patriota entrou na justiça, entrou no TSE, anulou uma convenção que teve lá, tirou o presidente, pronto, botou um cara que é contra Bolsonaro na presidência. Repara como é que a coisa é bruta. Repara como o jogo é bruto lá. E assim vai ser com todos os outros partidos. Qualquer partido que Bolsonaro ameaçar se candidatar, ameaçar se filiar, primeira coisa, ele vai passar por um pente fino enorme, porque se tiver uma irregularidadezinha, um detalhezinho que não foi observado, o nego vai destruir o partido, se for isso o caminho para deixar Bolsonaro inelegível. E o maior problema é que justamente a maior parte dos partidos tem alguma briga lá dentro. tem facções diferentes, tem visões diferentes ali dentro. E isso atrapalha essa situação. Sempre que Bolsonaro consegue convencer um presidente a aceitar a filiação, vão tentar convencer o inimigo do presidente, o outro cara que está ali por baixo, para dar um golpe lá no partido, para evitar esse tipo de coisa. Veja, eles sabem que a chance de Bolsonaro não se filiar a nenhum partido é pequena, porque em última análise ele se filia sem nenhuma condição, e qualquer partido teria interesse nisso. Qualquer partido teria interesse de aceitar Bolsonaro nas suas fileiras, porque isso vai dar muito prestígio, vai eleger muita gente, vai crescer muito na próxima eleição. Mas aquele negócio, o objetivo do Bolsonaro é maior do que esse, porque ele fazer isso, ele vai levar chute do mesmo jeito, igual foi com o PSL. Então ele quer o controle do partido, e isso é o mais complicado da coisa. Então já tem vários outros problemas que eles tentaram aqui, o PP parece que é o último, e também está resistindo, porque o PP é um partido fisiológico, é um partido que tem gente de todo lado, já tem gente no PP que apoia o PT, tem gente no PP que apoia o Dória em São Paulo, então você começa a criar aquele negócio de, o partido se infiltra para ganhar dinheiro onde ele puder, então é isso daí, não tem esse negócio de política, de ideologia, não tem nada disso. É aquele negócio, né? Realmente é uma situação complicada, eu não sei como é que o Bolsonaro vai resolver isso daí, parece que tem o do Eimael, a democracia cristã também, que é uma possibilidade, mas enfim, falta um monte de, falta ainda algum tempo, a filiação é algo rápido, ele pode se filiar em um dia, mas ele precisa fazer isso com alguma antecedência, justamente porque, como eu expliquei, no momento que ele fizer isso, o partido que ele entrar vai sofrer muito ataque, vão tentar tirar ele a todo custo, e aí nessa brincadeira podem achar mesmo um documento que está faltando, achar um problema qualquer, e tentar atacar isso daí, né? Enfim, é mais um desafio aí do Bolsonaro para o ano que vem. Para nós, libertários, isso só mostra como esse negócio daí é um jogo, é uma brincadeira que o pessoal faz, porque não tem lógica nenhuma, por que o cara não pode se candidatar sem ter partido? Isso não faz sentido nenhum. O pessoal faz essa jogada do partido justamente para ter fichas na manga, ter cartas na manga, para poder jogar, tentar atrapalhar quem eles querem atrapalhar, tentar ajudar quem eles querem ajudar, é mais uma forma do establishment político lá de Brasília tentar controlar as coisas. No final das contas, é uma forma bastante efetiva, como a gente vê. Eles já conseguiram, em várias situações, atrapalhar candidatos fortes nesses cargos. Vamos ver como é que a coisa caminha daqui para frente. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras. www.sancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.